Rapaziada Essa cultura com poder agitado na grita Ribeiro, Ribeiro Mas o jovem na nota Tá entendendo nada, então anota pro lado E o melhor tá sem treco, só com o corte de pijaco Então pera um pouquinho, você penta a seleção Não é selecionado, tá vendo como que eu faço aqui Por exemplo, transcorrido e capacitado Eu tô com camisola da seleção Você sabe que o caminho vai se dar de redor Na verdade, parceiro, eu sou mais neymar É Brasil, é que sabe que se for dar o gringo Se for dar o gringo, mas você copia o estilo Não tá vendo nada como o exito de afogo no nilo Você é seu sacrifício, então eu tiro o cochilo Falar mal de gringo, mas copia os caras e é ridículo Mas na verdade, tu tá vai pra puta que pariu Que nem o MC, nem só eu piso na crua cabeça Com passes de drill, mas tá tranquilo, não moro Eu chego em balizão, como é que eu digo que vai te matando De drill, vamos atrando, né? Na verdade, sou mané Por isso que eu explico, cê tá no pé Passinho de drill, calma, cê passa Na verdade, o que passa? Você é bom, não tá entendendo Quando morre, sobe na sua própria mão Mas você sabe tudo, tá? Eu faço contenda Eu sou tipo o topismo que morro, virou lenta Mas você tá sabendo tudo, tá? Você sabe que é a brigadinha Eu vou no tipo letra, filho, cartinha do FIFA Cartinha do FIFA, mas não tá entendendo Você tá acabado, cartinha do FIFA Só que o FIFA acabou, cê tá o teu passado Não joga o pé, gente, tipo, na verdade toque manjado Eu faço aqui, ó Só que o FIFA acabou, tá? Na verdade, né? FIBA, me fala que agora Cê sabe, dentro daqui eu venho lá do assalto Na verdade, meu mano, você quer pagar de pés Você não chega nos pés É bom você pular baixo, porque o que você tá se achando muito Tá muito alto Tô, 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 tô Daquele jeito, rápido e rasteiro Vamos pra votação direta Eu sei que cês tão prestando atenção Eu sei Cês não tão me engana, não me engana Daquele jeito Falando de quem começou Para mim quem gostou mais das rimas do Ori Marinho pra quem gostou das rimas de Black O'G É isso, só pra confirmar O'G Black O'G O'G Aê, quem tá chamando de mochila aí, certo? Vem aqui tomar meu lugar então, mano Ninguém é o meu palco lá na cara, né? Opa Vai fazer papas Vai fazer papas Aê, se o desafio Faz o desafio depois que acabar, tá ligado? Resolve o inverso, sem briga, se nós não curte agressão Não tem que seja a mochinha Aê, segundo round daquele jeitão Não aqui, contra a debate Quem termina com essa? Só que o disco não é que quer, só tem a farma Só tem jeito Não, ó Vem geral, daquele jeitão, tá ligado? Ele já vai morrer, não, que é a final, tá ligado? Não, ele começou Vai na post Vai no flash Bate cara no trap Bate cara no trap Vai na post Vai no flash Esse cara bate o trap Esse cara bate o trap Vai na post Vai no flash Pro acelerar, 20 motos Pena que nessa derrota Você não saiu nem na foto Tá ligado pode fazer pose Porque tá ligado que eu tenho mangano Você acha que é o pose do rodo Mas você só tá vacilando Faz a pose Olha o flash Tranquilão Vamos fazer a pose Eu olhei Nós dois Com a folhinha na mão Ei Vocês gostam do inter Eu amo parceiro E agora eu te mato parceiro Aqui vai ser hip hop verdadeiro Faz o pose Olha o flash Com a folhinha na mão Pode crer Eu empresto Mas não deixo de ser campeão Essa piada Não é de mais Fica, tá ligado? Que eu vamo dizendo Eu levo pra casa a vitória E a folhinha eu dou pra vocês mesmo Fala com isso, meu mano Que agora eu te mato O que é que você que tá falando? Não me encresta a folhinha Folhinha eu levo pra casa Me fala que ilusão Que pão você tá cheirando? Cala sua boca, meu mano Que você é pra caçado Hoje eu te mato Meu parceiro Que eu levo a folhinha pra casa E você é jogado Que a folhinha cheirando Papo de droga Não convém Cê quer uma folha Eu te dou um caderno Irmão, amém Porque cê tá ligado Que eu venho e não convém Te dou um caderno De folhinha Mas respeito É só pra quem tem É certo É só pra quem tem Meu mano, você se esqueceu Porque eu tô aqui Vigado Eu não tô aqui Pra poder conquistar o seu Me deu um caderno Meu mano Se liga, parceiro Que aqui não tá toa Aqui no caderno Meus deus As decoradas do debito Toda Não quebra conquistar o meu Mas cê tinha que evoluir Até porque se quisesse Conquistar o que é meu Não ia conseguir Porque só ligado Que você vai usar a caminhada Cê tem que aprender Cê tá conquistar o que é seu Inveja dos outros É feio Já deu pra ver Que isso é mentira Parceiro Que eu te mato aqui Não tem inveja Se você Eu tenho orgulho de você Mano, se liga Só parceiro Que agora eu te mato A rimar revigora Não tem inveja Que erro e se enrola Cê quer falar E fica vai lá pra fora Pô, 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 pô Daquele jeitão Família, cês viu as papas Cês viu as rimas Ninguém é surdo E rapo e rasteiro Pro lindico começou Pra quem terminou Para quem gostou Mara Zilazzo, debite Para quem gostou Das rimas de Raul Hakim Pra confirmar Debite Raul Hakim Vou pedir mão aqui cachorro Daquele jeito Levanta a mão só pra um Deixa eu contar Levanta a mão só pra um Aê Levanta a mão pra cima Que eu estou Mara Zilazzo, debite Aê Começando aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Daquele jeito Guarda doze Que doze é seu número Diferentemente Quem gostou Mara Zilazzo Mas do Raul Hakim Levanta a mão pra nós Joga lá em cima Daquele jeito Levanta a mão Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Onze Doze Terceiro 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 Ô família Daquele jeito Se vocês querem terceiro Tem que estar torcendo antes Não se piorar em papás Não Vocês estão de sacanagem comigo Eu te lembro Vocês estão de sacanagem comigo Vocês estão de sacanagem comigo Vocês estão de acordo MC Vocês estão de acordo Não Que vocês decidem Não Rapaz A voz do povo É a voz de Deus Não é a organização Entendeu É Se você é terceiro 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 Vem ver se tem beat Ó família Encostou o PK Que é final É o último round É o último round É o último parça Encostou em geral Pô Mano Só do beat que eu choro Vem geral 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 Vai do porra É o final da noite Vem geral 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 O que é isso? 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 O que é isso?